Como que nós podemos estabelecer uma agenda de pesquisa referente à cocriação nos ambientes de compartilhamento de recursos educacionais abertos? Me dá muita satisfação de ver na Unisul que estão começando os processos de cocriação, de equipes se juntando para formar, cada um trazendo a sua colaboração, os seus materiais que estão disponibilizando como REA e criando novos materiais, porque a Unisul virtual, na parte do ensino à distância, é uma criadora de materiais também. Mas vejam, levou quatro anos. Aqui em Salvador, quando a gente desenvolve os jogos, embora a gente trabalhe ainda no desenvolvimento com software proprietário, a gente disponibiliza o código gratuitamente, aberto para a comunidade. A parte de programação, a parte de arte design e a parte pedagógica mesmo, a gente vem disponibilizando para que as pessoas possam se apropriar disso e a partir daí produzir também. A ideia da gente é poder criar um grande repositório de objetos, de avatares, de cenários, para que a gente possa estar trocando isso e potencializar, na verdade, esses objetos. Criar um game cluster e poder trabalhar colaborativamente, tanto a indústria como a academia. Mais do que o desenvolvimento de softwares, que tem que ser paralelo e ao lado, de forma ubíqua, com muito diálogo, entre a intencionalidade do REA, qual a direção que vai ser usada, etc., a formação dos professores deve fazer parte como um dos aspectos da agenda. Quando eu penso assim, no REA, lidar com o aberto, esse receio que provoca, sim, porque para abrir os textos, as práticas, o processo de fazer, tem que repensar um pouco. Repensar que o outro precisa entender e esse outro que não é apenas o contexto próximo. Então, é o mundo pensando um pouco. E aí vem os diversos formatos, as mídias, a acessibilidade. Compartilhar o conteúdo, os componentes, o produto e também o processo. Então, compartilhar os objetivos, o design daquele objeto ou daquele componente do REA em si, o código-fonte, como ele foi planejado, quais as tecnologias utilizadas, enfim. Isso promove, ou pelo menos é uma oportunidade para quem tem interesse, às vezes tem interesse não na imagem ou no vídeo, mas na forma que ele foi construído. Estudantes que eu observo que eles querem aprender e fazer, e usar ideias. Ideias do como fazer, não do que foi feito. E isso pode ser reutilizado. Então, reutilizar as tecnologias, os efeitos especiais, tudo isso promove a co-autoria. De fazer o tracking, de ir construindo o caminho para trás, para poder entender da onde veio aquela imagem, ou da onde veio aquele filme, ou da onde veio para poder utilizar. Isso é referência a licenças de copyright, esse tipo de coisa. Do REA. Na verdade, ele é parte de um processo. E como parte de um processo, ele tem todas essas, vamos dizer, amarras, amarras políticas, amarras econômicas, amarras de aprendizagem, de formação. Então, é uma aprendizagem de dar com o objeto. E essa aprendizagem, ela não é neutra. Nós estamos vivendo um momento importante no mundo contemporâneo e com um caminho muito grande e aberto por movimentos como o Science Commons, que tem trabalhado de forma intensa na questão da pesquisa colaborativa. Então, eu acho que a gente tem que estar bastante atento e, mais do que atento, demanda uma ação ativista, no sentido de buscar recolocar a universidade dentro daquilo que é o seu etos, dentro daquilo que é a sua função. Ou seja, a produzir conhecimento, que esse conhecimento seja publicado de forma aberta e que esse conhecimento esteja disponível para todo mundo. Nós temos no Brasil uma frente enorme, 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 enorme de desafios ativistas do ponto de vista da governança. Que no Brasil, eu digo no Brasil, mas na verdade é no mundo todo. Da governança da internet, essa questão da neutralidade da rede, da legislação de direito autoral, dos recursos educacionais abertos, das universidades abertas, desse crescimento da discussão que me preocupa muito do homeschooling, que isso para mim é extremamente grave, particularmente em países como os nossos. portanto, eu acho que nós temos uma agenda enorme pela frente e estou disponível e interessado em a gente estar trazendo para o nosso grupo de pesquisa aqui na Bahia, aqui na Faculdade de Educação da UFBA, mais elementos dessa reflexão, para que a gente possa continuar esse papo aqui no Flash Meeting ou em outros lugares, em produções conjuntas, enfim. E aí Obrigado.